As médicas canadianas ganham menos do que os seus colegas do sexo masculino, revela um novo estudo. A análise mostra ainda que as mulheres estão subrepresentadas nas especialidades médicas mais bem pagas. As médicas no Canadá ganham consistentemente menos do que os seus colegas do sexo masculino. A conclusão é de uma nova análise que sugere que há preconceitos sistémicos no seio da profissão. Um artigo publicado no Canadian Medical Association Journal mostra que as médicas estão subrepresentadas nas especialidades mais bem remuneradas. Além disso, recebem menos do que os homens por trabalhos equivalentes devido a desigualdades estruturais ao longo da carreira. Tara Kiran, médica e coautora do artigo, diz que o estudo confirma a disparidade salarial de género na medicina canadiana. A análise avaliou a relação entre a proporção de mulheres em várias especialidades e os salários médios no Canadá. Descobriu que as mulheres representam menos de 35% dos médicos nas 10 especialidades com ordenados mais altos, incluindo radiologia, oftalmologia e cardiologia. Em contraste, as médicas representam cerca de metade ou mais da força de trabalho em especialidades de baixa remuneração, como medicina familiar, psiquiatria e pediatria.